Olha o helicóptero explodindo o balão Olha o filha da puta tentando estourar o balão lá Olha o helicóptero, de novo Olha lá, filha da puta vai tentar estourar Olha o helicóptero subiu no balão Olha lá, filha da puta tá no teto do balão Olha lá, filha da puta Fui, vamos atrás dele Vai ter que sair daqui, vai estourar ele Fila da puta, mano Vai estourar ele, neguinho Aí depois os caras falam, o balão queimou Não, não acho queimou Vamos atrás dele, estourar ele está em barra Chega, vamos Vamos, vamos lá